Música Música Acaceco, logo humidez Eu não abenço porque sou malhada Música Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engana a sua boca Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engana a sua boca Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu? Música 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 Música